Agradecemos a todas e todos pela presença no 4º Seminário Internacional A Educação Medicalizada, Desver o Mundo, Terturbar os Sentidos Felicitamos a possibilidade de permanecermos em contato tanto presencialmente nas reuniões e atividades do fórum quanto virtualmente pelo Facebook, Youtube e site onde estão indicados nossos e-mails dos núcleos e o nacional Nos vemos novamente, no mais tardar, no 5º Seminário Internacional A Educação Medicalizada, que apostamos será tão bom como consideramos esse Fizemos um vídeo que reúne imagens desses 4 intensos dias É assim, com música e partilha, que encerramos esse evento Em nome da Comissão Organizadora do evento, obrigada a todos e todas